O servidor incomoda muita gente Uma chefia incomoda muita gente A gente unida incomoda muito mais A brava gente é super da pesada Isso sossega com redução da jornada A brava gente é super da pesada Isso sossega com redução da jornada No estado de respeito os trabalhadores da saúde não são respeitados No estado de respeito não tem saúde de qualidade No estado de respeito os trabalhadores tem que fazer uma mobilização Uma passeada para poder ser atendido com muito sacrifício Portanto hoje nós falamos para o governo Queremos uma reunião para uma resposta para nossas reivindicações Estamos aqui agora em frente com a África das Araucárias Os servidores públicos do Maranhá e da área da saúde Para retornar nossos direitos Teremos reajuste no salário, base, reconhecimento do plano de carreira 30 horas semanais Então, auxílio transporte Reunião entre o dia 8, que é uma segunda-feira, até o dia 10 de abril Para que o governo nos apresente a proposta de auxílio transporte A proposta do PCCV, discutida, recomeçar a discussão na última semana de abril A questão da declaração médica ser resolvida em abril E a questão da nomeação que os nossos colegas descreveram De uma forma até emocionante O que é a falta de pessoal nas nossas unidades Mais uma vez, brava gente da saúde Queremos respeito Queremos valorização A questão da saúde A questão da saúde A questão da saúde O que é isso?